Fala aí, fanásticas e fanásticas, tudo bem com vocês? Panergy Gamer aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vim gravar pra vocês Five Nights at Freddy's A pedidos Né, Lucas? Pronto, tô aqui, ó Tô aqui, gravando pra você Entendeu? Meu Deus, vou dar tanto grito nisso aqui Porque eu sou uma pessoa muito medrosa Nunca joguei na minha vida, sinceramente Os dois não E eu joguei faz muito tempo Ai, não, não, tira Não Multical, não quero escutar Chamar de telefone, não Tá todo mundo aqui Opa Não tem ninguém Meu Deus Eu tenho muito medo disso, mano É sério, muito Não vou nem acender a luz Tá todo mundo aqui Tá Nesses horários É normal Porque, tipo assim, quando você tá passando Pra ser pra Pra noite 2, vamos supor, 3 horas da manhã Eles começam a sair Ó, tudo bem, tá todo mundo aqui Qual que tá a caixa? A caixinha mesmo? A caixinha de música? A caixa de música Vamos erguer ela, né? Gente, é sério Eu morro de medo disso Tenho muito, 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 muito medo E o LK Eu só baixei o Mobzen Meu Deus Só baixei o Mobzen Pra isso Opa Ah, não Ai, que susto Eles ainda não acordaram Eu acho que A amarelinha não tem o nome deles Eu acho que ela vai acordar primeiro Meu Deus É sério Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Eu tenho que decorar Onde fica a caixinha de música É no 11 E eles tão no 9 Meu Deus É uma da manhã Da noite 1 Eu acho que eles vão começar a sair do lugar Ou as duas Aqui, eu acho que é pra você Fingir que é o TED, né? Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Gente, é sério Eu tô muito nervosa E eu estou deitada Então Ai Ih, saíram do 9 Saiu Saiu Ih, tô na câmera 3 Chegando perto de mim Ai, eu tô na 3 Quando eu abaixar Ele vai tá aqui comigo Duas horas da manhã Falei que tudo começa errado As duas Ó Eu não quero que o TED saia Porque Se o TED sair Ai Meu Deus Ai, Deus Nossa, sério Se você estiver Se você estiver assim aqui comigo Meu coração tá tipo Assim Quer ver ele sair de lá? Você sai de lá? Vou morrer Ah, não Não, 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 não Vou morrer Eu não vou passar Mas eu não vou passar Não Tô começando a ficar perto de mim Tô com muito medo, mano Muito, muito, muito O TED saiu Ferrou Câmera 11 Meu Deus Eu não vou conseguir Meu Deus Não vou Não tem ninguém na 9, mano Não tem ninguém na 9 O TED tá na 8 Tão caminhando Não A Chica Eu acho que é a Chica Ela chama Chica Ai Gente, eu vou jogar só um pouquinho Tá bom Porque Ai Meu Deus Ai Tô no cano Meu Deus Meu Deus O vídeo já tá com 5 minutos O TED ainda tá aqui? Não O TED ainda tá aqui E tipo Eu tô na demo, tá? Ai Deus Não O TED Ai Tô ferrada O TED tá aqui, ó Vou colocar a máscara Ferrou Ferrou Ai Meu Deus Eu não sei pra que serve essa caixinha de música Ai Não O TED Tá chegando muito perto de mim Muito, muito Muito perto de mim Ai Deus Só porque é 5 horas da manhã, né? Porto de mim aqui nos canos Ai Tô chegando cada vez mais perto Ai Meu Deus Tô com muito desespero Muito desespero mesmo Agora fica essa aqui Sumiram Sumiram Deve tá em algum lugar Não é possível Será que eu vou passar? O TED voltou Pro lugar dele Eu acho que eu não tô com muito perigo Tão vindo pro cano A Chica tá na 1 Ninguém tá na 8 O TED saiu de novo Do lugar dele A Chica tá aqui, ó A Chica tá na Tô chegando cada vez mais perto de mim 5 horas da manhã 6 horas da manhã Passei Nós somos demais Deus Deus Amado Passamos Passamos Gente Uhul Eu acho que Na gameplay que vem Eu vou trazer a 4 Eu acho Tá bom, gente? Eu vou ver aqui Yes Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Descensores Compra, gente Inscreva-se no meu canal Ai, meu Deus Beijinhos Tchau